Olha só pessoal, que maravilha, quero trazer aqui uma novidade para vocês, estou no calçadão Miguel Arraio, no setor verde, mega forte pessoal, moda íntima. Pessoal, cuecas box aqui na parte infantil, a numeração que a gente tem é essa aqui, PMG, com 4 unidades a partir de R$11,00 no preço de atacado. E adulto pessoal, PMG, adulto, com 3 unidades a partir de R$11,00 também, um preço maravilhoso aqui, olha só que lindo aqui. O telefone que eu esqueci de passar para vocês é 81 Pernambuco, 9 da frente, 81, 43, 55 e 36. Pessoal, olha só, a variedade que eu tenho nessa cueca box aqui é enorme, é muito bonito. Lembrando pessoal, PMG, a parte infantil aqui, com 4 unidades, num atacado aqui R$11,00, adulto pessoal, PMG, num adulto, com 3 unidades de R$11,00 num atacado também aqui. Uma variedade enorme, muito bom. Então peço a vocês que liguem na expressa aqui, vocês vão ganhar muito dinheiro comigo aqui. Olha só, temos uma quantidade enorme aqui, só esperando vocês ligarem para a gente, para a gente fazer aquela venda, tá bom? Simplesmente o show. Olha só a quantidade que a gente tem de ir, da parte infantil aqui, só aguardando vocês ligarem para a gente. Ô meu parrinha, para cá, para fazer uma pergunta. A partir de quantos kits para entrega, para excursões e transportador? Acima de 50 kits. Acima de 50 kits? Muito bem. Escutem, o senhor faz correios? Não, só a excursão. Só a excursão no momento? Pronto, beleza. Que tecido aí o senhor trabalha? Microfibra. Microfibra. Pronto, beleza. Show de bola. Pessoal, tá aqui a informação, com vídeo curto, mais rápido e direto. Deixa eu focar aqui, que me ajude o celular. Pronto. Mega Forte, moda íntima, pessoal. Variedade em cueca, cueca box, PMG, G e GG. Temos de tudo aqui um pouco. O telefone escolhido é 8, 1, Pernambuco, 9 na frente, 81, 43, 55 e 36. Pessoal, Costa Domingo Arraio, setor verde, rua F, o banco aqui é o 104 ao 105. E também tem no setor verde, rua F, 104 e 105. Pessoal, duas localidades que vocês encontram a gente. Tanto de um lado como do outro. Então, não perde, não perde o que esperar. Lembrando, ao ligar o pedido de estúdio através desse canal, para ligar o cara do nosso fornecedor, leva esse time para quem está começando, montar o seu loja, ganha o seu dinheiro e, é claro, ligar para a gente, como eu sempre falo, a gente é o Dubai das construções, tá bom? Então, vem ganhar dinheiro para a gente aqui, que o Dubai se dá bem demais aqui, ó. Suprimento o espetáculo, o show a par.